Música Esse moço é um campeão do disco, é o moço mais simpático da nossa família, que é um amigo do coração de todo mundo, Amado Batista! Música Eu sou louco por você, nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo, basta ver no meu olhar, quero você O seu beijo me enlouquece, me faz estremecer O seu corpo junto ao meu, me leva as nuvens de prazer, amo você Por isso eu vou voar, 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 até o infinito, só pra te amar, 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 fazer deste amor meu mundo e sonhar Amar, 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 fazer deste amor meu mundo e sonhar O seu beijo me enlouquece, me faz estremecer O seu corpo junto ao meu, me leva as nuvens de prazer, amo você Por isso eu vou voar, 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 até o infinito, só pra te amar, 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 fazer deste amor meu mundo e sonhar Sonhar, amar, 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 fazer deste amor meu mundo e sonhar Por isso eu vou voar, 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 até o infinito, só pra te amar, 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 fazer deste amor meu mundo e sonhar Amado Batista no especial sertanejo Grande Marcelo Cada vez mais, mais elegante, mais cheio de vida, tá sempre contente Você também, você também, você também tá sempre contente, né Quanto, quantas, como é que foi, como é que tá vendado o disco? Graças a Deus, maravilhosa, todo mundo me amando, me amando, me amando, me amando Mas quanto já foi, quanto já vendeu mais ou menos? Pô, deve estar uns trezentos, quatrocentos, quinhentos mil discos mais ou menos Ah, que beleza Bom, aquele moço ali faz o programa de rádio seu lá em Rádio Imprensa Eu queria falar pra você, que tem um especial meu na Rádio Imprensa A Imprensa FM lançou um especial meu, chamado Amado Batista Especial Ah, toca uma música minha lá Todos os dias, das 11h ao meio-dia, vamos tocar O convidado, o convidado do Amado Não, eu quero agradecer a Rádio Imprensa, que a rádio tá tocando muito, aqueles programas de manhã na Imprensa, toca muito as minhas músicas E quem apresenta o Amado de Ana, esse especial na Imprensa 102.5, todos os dias, das 11h ao meio-dia Vocês ficam agora com o Amado Batista! Até quarta-feira que vem, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!